Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje vamos discutir sobre uma moto que é querida por muitos aqui no Brasil, que está tendo um resultado exponencial, meus amigos. Vocês têm noção de como que a Lander está emplacando nesse mercado brasileiro. E é uma moto que está totalmente defasada, né? Temos motos mais atualizadas no mercado, temos motos melhores com a proposta mais interessante, mas, ainda assim, a Lander está emplacando, meus amigos. Vocês acreditam nisso? A Lander ainda é uma moto que merece umas atualizações bem pontuais, como uma mudança no quadro, uma mudança na balança. Enfim, a gente vai discutir tudo nesse vídeo. E só para esclarecer tudo o que será mostrado nesse vídeo, não tem nada de achômetro. Eu vou mostrar para vocês os dados de emplacamentos, os preços que estão chegando nas lojas, que, ao meu ver, está sendo um dos fatores de divisão de águas nisso e para fazer com que a Lander suba cada vez mais nos emplacamentos. E também, muita coisa que está acontecendo, que está fazendo esse mercado mudar de uma forma bem rápida. E tudo isso eu vou discutir com vocês nesse vídeo, beleza? Mais uma vez, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha da Lander aqui no Brasil, se ela merece logo uma atualização. Ao meu ver, ela merece logo uma atualização, né? Lembrando que o seguro é com o Corretor Santana na descrição do link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que vem pelo Garage, notícias para dar uma... É nóis! Antes da gente continuar, eu quero agradecer a você que me deu todo o apoio ontem num vídeo. Vocês viram que eu subi apenas um vídeo ontem, né? Que foi o final de semana, eu passo mais com a minha família. Então, eu queria agradecer a todo mundo que me deu apoio nos comentários e também, né, todo mundo que realmente entendeu o que eu quis dizer com aquele vídeo, tá? Muito obrigado, pessoal. Tamo junto, é nóis! Bom, pessoal, cá estamos nós no site da Fena Brave e aqui já é o mês de abril, exatamente. Estamos no mês de abril aqui para vocês verem como que estão os emplacamentos da Lander. E olha, eu posso aqui adiantar uma coisa para vocês, tá? A Lander está tendo uns números muito expressivos de emplacamentos. Se a gente parar para analisar que a Yamaha, ela tem bem menos concessionários do que a Honda, por exemplo, porque olha isso daqui. A Honda com a XRE300 Saara, ela está com 4.601 unidade esse mês de abril. Olha a Lander, menos de 300 unidades abaixo da XRE300. Só que o mês passado, você vê que a vantagem da Saara, ela foi muito maior, né? Só que a Lander esse mês, ela conseguiu emplacar mais que a Saara o ano passado e ainda assim, ela colou na Saara. Isso me faz pensar bem a respeito sobre qual que é a verdadeira postura da Yamaha que ela está adotando, principalmente no escoamento dos seus produtos agora. Porque isso mostra para a gente um aumento de produção, né? Diferente do que algumas pessoas falam, né? Que ela está diminuindo a produção. A gente pode ver que não é isso que está acontecendo. Literalmente, estamos vendo a Yamaha com uma postura mais de atacante, por assim dizer, apostando na precificação mais diversificada, né? Na verdade. Eu sei que em algumas localidades não chega um valor tão interessante assim da Lander. A Lander custando ali seus 28, 29 mil reais. Mas vem comigo aqui que eu vou te mostrar um dado para você ver como que está acontecendo. Ah, e antes de eu mostrar esse dado para vocês, vale se alentar que a Yamaha, ela está trabalhando muito com pronta entrega. Eu tenho recebido vários relatos aqui de inscritos me dizendo isso, falando que a Yamaha, ela está trabalhando muito, apostando muito na pronta entrega. E é verdade, meu pessoal. Eu passei na frente da loja, na cidade vizinha, que foi levar minha mãe no médico esses dias. E eu passei em frente à loja da Yamaha e realmente, a loja lá está cheia de moto, meus amigos. Tem muita moto lá. Ou seja, você chega lá para comprar, paga e já sai com a moto. Incrível. Vou mostrar para vocês aqui mais uma coisa. Antes de eu mostrar para vocês como que dá a precificação, principalmente aqui na região sul e sudeste, só para vocês terem uma ideia, tá? E se perto de você, perto de você não tiver preços dinâmicos e tudo mais, lembre-se de uma coisa. Quem faz a precificação do local e região é o próprio consumidor. Se não compra, eles não têm o porquê de deixar o preço lá em cima. Se o preço não está coerente, deixa lá. O interesse é deles de vender. Lembre-se, se você compra e consegue o desconto, beleza. Mas se você não comprar, o desconto é muito maior, tá? Então a gente pode ver aqui que R$ 25.790, meus amigos. Olha só. Uma Lander, tá? Eu sei que o PPS está bem alto. A Yamaha, ela foi na onda da Honda. E a Yamaha, ela está sendo feliz nisso aqui, viu? Porque o tanto de Landex, o 6.0 agora, que ela está emplacando, está fora de base, né? Mas com o preço ali, né? Eu vou mostrar para vocês agora, porque esse PPS, R$ 25.790, vocês vão entender qual que é a jogada que as lojas da Yamaha estão fazendo agora. E isso mostra, mais uma vez, que quando elas querem, elas conseguem controlar a galera. Eles conseguem controlar os seus concessionários. Exemplo disso é a própria Yamaha, que vira e mexe, faz uma mobilização e todas as lojas entram debaixo de uma régua de precificação e eles apostam na quantidade. Cara, eu acho isso um ponto muito positivo da Yamaha, porque ela aposta na quantidade, ela aposta na pronta entrega, por assim dizer. E diferente de outras lojas, né? Principalmente as lojas da Honda, que ela vai ali e quer empurrar um consórcio. Não que a Yamaha não faça isso, pelo amor de Deus. Ela faz também. As lojas da Yamaha também fazem. Mas a Honda é bem mais descancarada nessa parte. Você chega lá com o dinheiro, não, não, vamos fazer o consórcio aqui, aqui não sei o quê. E a gente sabe que o buraco é mais embaixo, quando a Honda é consórcio, né, meus amigos? Então a gente pode ver por R$ 25.790, beleza? O PPS, vamos ver o valor da loja. Olha só pra isso aqui, meus amigos. A gente já pode ver que no Rio de Janeiro tem Lander sendo vendido por R$ 25.300, tá? R$ 24,24. A gente acabou de ver o PPS. O PPS tá mais alto que isso. Então tem algumas lojas no Rio de Janeiro, não. Em Juiz de Fora, olha só. Juiz de Fora, Minas Gerais, R$ 25.300. Em São Paulo, R$ 25.600. Muitas em São Paulo. Tem algumas que são R$ 2.023 ainda, que são 0KM. Mas você pode ver, é o mínimo de PPS na onde tem concorrência. E por que o preço é tão baixo assim? Por que o preço é tão interessante? Porque tem concorrência e a galera tem tantas opções que eles não caem num preço que não foi interessante, né? Então se o preço é interessante, eles vão lá e compram sem problema nenhum. A gente pode ver em Fortaleza, no Ceará, R$ 23.23 ainda. Olha só, a moto tá lá. E na antiga versão ainda não é nem R$ 24.24, é R$ 23.23. E tá lá na loja. Deixa lá. O interesse é deles de vender. Exatamente isso. R$ 26.000. Vamos colocar aqui no filtro. Só R$ 2.024, tá? Vamos colocar aqui, ó. Só R$ 2.024. Vamos ver quais são os preços que vão aparecer aqui agora. E é exatamente isso que eu disse pra vocês, tá? Rio de Janeiro R$ 25.900, R$ 25.900. Olha isso. Tudo a nível de PPS. A Yamaha, ela tá apostando literalmente na quantidade, meus amigos. E com o mínimo de precificação no PPS. Isso mostra pra mim uma boa coisa, sabe? Isso aqui me mostra bons números. Eu vejo isso aqui com bons olhos, na verdade. Porque é uma coisa muito promissora se a gente parar pra analisar. Isso também quer dizer que... Não quer dizer que eu concordo com o preço da Alanda. Pelo amor de Deus, tá? Eu não concordo com esse preço aqui, não. Porque esse preço aqui tá bem alto, né? Convenhamos. Uma Alanda nunca equivale a isso. Mas, dada a circunstância do PPS, as lojas estão trabalhando ali na margem. A gente não vê isso na Honda, por exemplo, né? A gente vê aqui no estado de São Paulo, nos grandes centros e tudo mais. Mas a gente vê com maior facilidade na Yamaha. Então, é um ponto muito positivo pra gente. Toda essa precificação a nível de PPS. A gente pode ver que, eu já comentei isso em alguns vídeos, que a abaixagem, ela fez essa régua de precificação. Fazendo com que todas se adequassem. Todas não, né? Praticamente todos ali, né? Daquela mínima parcela de mercado, se adequassem a essa régua de precificação. Porque se não tem uma régua de precificação feita, com preço tabelado e o frete equilibrado, ou então zerado, a galera critica e critica muito. Quem acompanha o meu canal já tem um tempinho e sabe que eu sou muito a favor de você criticar mesmo. Você tem que chegar no lugar, não concordou com o preço, questione, ó, por que que tá assim? Por que que tá assado? E se o preço não tiver bom pra você? Vira as costas e vai embora. O interesse não é seu de comprar. O interesse é deles de vender, porque a meta é quem tem que bater eles, quem tem que pagar aluguel de loja, são eles. Então assim, o interesse é deles de vender e não seu de comprar. Se aquele preço na loja tá ruim, vai até outra loja. Ninguém pode te impedir de comprar em lugar nenhum. E é exatamente isso que a Yamaha tá fazendo, principalmente em algumas lojas dela na sua rede. Eu sei que na região norte, nordeste, não é isso que acontece, porque lá é meio complicado, né? Eles conseguem fazer uma precificação. Meio complicado não, né? Se eles quiserem, eles fazem essa precificação, mas na verdade eles não querem mesmo, porque eles basicamente têm isso daí como monopólio. Então eles vão lá, vão colocar o preço mesmo e dane-se, é isso que eles fazem. Quem quer, compra. É aquele ditado, né? Que os rondeiros, os rondeiros fanáticos falam, quem tem dinheiro compra, quem não tem, anda de ônibus. Então vamos esperar pra ver, meus amigos, porque ó, isso aqui pra mim mostra muito bem os efeitos da concorrência e o que a dinâmica de mercado causa pra gente aqui no mercado brasileiro, beleza? Mais uma vez, quero agradecer a vocês pela presença. Agora são 5h58 da manhã, tô aqui gravando vídeo pra vocês. Peço pra que vocês se inscrevam aqui embaixo, deixem o seu like. E mais uma vez, se você precisa de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chame lá e fala que veio pelo Garage Notícias pra dar uma... É nóis! Fui, vejo vocês no próximo vídeo.